Terras indígenas, você sabe como é feita a demarcação dessas áreas? Um assunto polêmico entre índios, fazendeiros e garimpeiros. O Brasil era deles em 1500. Nessa época, segundo a FUNAI, o território nacional era ocupado por mais de 5 milhões de índios. Estudos recentes falam em 10 milhões. Nos anos 70, quase foram extintos. A população ficou reduzida a 200 mil. Com a nova Constituição, a demarcação das terras e uma ampla campanha sanitarista, a população indígena voltou a crescer. Pelo último censo, chegava a 735 mil. Pelo índice de crescimento da população indígena, que é cinco vezes mais do que a média nacional, segundo os dados da FUNASA, nós podemos estimar que desses 735 mil, hoje provavelmente deve estar liberando um milhão de indígenas no Brasil. Para aqueles que eram donos de todo o território nacional, restou menos de 13% das terras originais. Terras da União com usufruto exclusivo desses povos. Os indígenas têm que conviver com invasores que ocuparam, ao longo de décadas, às vezes, suas terras, fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, empresas mineradoras, hidrelétricas, que alagam grandes partes de terras indígenas. Invasores que trazem problemas e comprometem ainda mais a integridade desses povos. problemas de contato muito próximo com os invasores, o que traz problemas de alcoolismo, muitas vezes, de uso de drogas entre os jovens, problemas de prostituição, em alguns casos, e conflitos em geral entre as populações. De acordo com a procuradora, a fragilidade dos povos indígenas torna a demarcação ainda mais urgente. Nós temos casos de ações judiciais que estão no judiciário há mais de 20 anos. Então, é muito moroso, muito moroso. Se a gente considera que o território é um elemento essencial para o exercício de direitos identitários de um determinado grupo indígena, para o exercício de direitos culturais, nós estamos aqui a pensar quase que num genocídio. Nesses casos, o judiciário pode agir para obrigar a demarcação. Foi o que fez o Superior Tribunal de Justiça num processo envolvendo a FUNAI. A fundação contestou uma decisão que a obrigava a demarcar as áreas ocupadas pela comunidade Caiangang, no Rio Grande do Sul. O recurso foi negado e a FUNAI vai ter que delimitar essas áreas. A discussão no STJ aconteceu porque um decreto publicado em 1996 delegou somente à FUNAI a responsabilidade de delimitar as terras e impediu o Ministério Público Federal, por exemplo, de reconhecer o direito dos indígenas e exigir a demarcação. O decreto 1775, na época, foi criticado por antropólogos e indigenistas por conferir ainda mais morosidade a esse processo ao atribuir somente à FUNAI o poder de instaurar o procedimento. Eu creio que esse procedimento administrativo definido no decreto, embora ele tenha criado, de fato, esses procedimentos mais demorados, eu acho que, por outro lado, o tempo tem mostrado isso, até pelas ações judiciais que tem havido, no caso da Raposa Serra do Sol é um exemplo, porque quando param, é bom deixar claro isso, os procedimentos atrasam, não por causa da FUNAI, eles atrasam porque existem ações judiciais. O caso de Raposa Serra do Sol, em Roraima, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu um marco importante para as questões que envolvem as terras indígenas. A decisão do Supremo reforça o papel da FUNAI, atribui responsabilidades na fiscalização, diz o que é e o que não é permitido, regulamenta o processo de desocupação e estabelece uma série de condicionantes. Todas essas condicionantes vieram, na verdade, reforçar ainda mais a seriedade que já se tem com relação ao trabalho da FUNAI, que é indiscutível, mas ainda mais a responsabilidade da FUNAI com relação ao acompanhamento de todos os trabalhos, não só de demarcação, mas na etapa seguinte, com relação à evolução da própria atuação ali e a ocupação dos índios. Música